Eu vou invocar o Cavalador Verde só de zoeira aqui porque ele não faz nada mesmo Não gastei É bom que eu já testegava esse botão também Ele não serve pra nada esse inútil Bom, nessa vez vocês estão ouvindo o jogo porque eu perguntei e falaram que sim, então eu vou confiar em A Bretonha depois dessa campanha vai morar no meu coração E tem uma águia no exército deles, eles não tem águia não? Eu não sei, eu não li nada da história dos amores lagartos O que eu tinha perdido aqui? Dois caras de escudo que eu estava vindo recrutar Deixa eu ver aqui, tipo uma cia, a gente estava vinguei com esses caras aqui que pegaram o Lucine, pelo que eu lembro Esqueci de configurar o Lutz na real Eu não ganhei lá no Vortex para matar aqueles homensferas Não dá para mandar a energia no Vortex, a gente perdeu o Lucine, lembra? Aqui, olha Os homensferas aqui com o exército, tá vendo o Lucine? Deixa eu configurar o negócio do Lutz de novo porque eu esqueci, gente, espera aí Que as vezes não vai Pô, e o nome do mod ainda é... pela tradução literária ali do... do nome do mod desse nome lagarto Ele tá falando que é baseado na história, que é Loreful Então eu não sei, né velho Também não vi muita gente reclamando nos comentários Ah, agora deixa eu testar para ver se o Lutz tá ok A mensagem do Lutz me dá muita raiva mesmo Eu devia ter pausado para eu cortar depois quando eu for subir para o canal, mas enfim Tá, normal Então agora eu vim para cá, vim aqui Põe o negócio ali de novo e pronto Tá, aqui eu vou ter que botar outro senhor em Sartos, porque eles estão vindo para cá Para tentar defender a cidade, né Senão eu vou perdê-la Tá incrível, ele tá machucado, não posso colocar ele Então eu vou colocar o Schilfroy Você tá num cavalo, Schilfroy? Não Então... Ah, beleza E ainda não deixou eu colocar você dentro da cidade A minha sorte é incrível Eu nem mexi ele, não deixou eu botar ele dentro da cidade Alan, eu vou colocar aqui para você agora, deixa eu ver Põe aqui Ah, seu exército tá aqui, Kleber Só que o exército que tá aqui é bem mais forte que o seu Eu não recomendaria mandar seu exército para lá Os anões do Império vão descer o pau nas homens férias Espero que sim, mas enquanto eles não descem Ele tem que me proteger Zanguinho gosta de brincar de templar Ele irá conquistar Jerusalém, Deus Vult Não tem Jerusalém Eu li a história deles, todas as unidades e não tem águia As águias são animais da natureza, os homens lagartos normalmente deixam elas de lado E vão para os terradondes E quem pega elas é normalmente os elfos Aí as águias são mais os elfos Então a gente vê outro mod Eu queria um mod que adicionasse mais unidades Para os homens lagartos Eu acho que tem muito pouca Na verdade tem pouca, muito pouca é difícil Para onde eu estava mandando o Aurelio? Ele estava vindo para cá Acho que eu estava mandando ele para a Norska Verdade Então pode seguir lá, não vou falar para você voltar e bater a homensfera de novo Você tem seus próprios objetivos para fazer Essa Fernanda aqui, vamos colocar ela aqui em baixo Em alguma das cidades lá Vai ter rebelião aonde? Drikkenhof de novo Tá Será que alguma hora dessa campanha Eu vou parar de enfrentar uma esfera gente? Eu não me sinto naquela campanha do Império A primeira que eu fiz no canal Que não parava de vir em Guerreiro do Caos Aí eu falei, chega, não aguento mais Aí eu encerrei a campanha Eu estou quase nisso gente Não é possível A gente está em turno 235 Já faz mais de 100 turnos que eu estou brigando com uma esfera Ah, e Lothurn tinha declarado guerra na gente né Completamente insano Um vórtice inteiro de vassala e Lothurn meteu louco O bom é que eu já ia gravar de qualquer jeito Se eu não fosse fazer live Mas fazendo live fica melhor Porque gravar sozinho Meio chato A partir do turno 80 aparecem os primeiros homensfera Olha isso mano Estou no turno 235 Isso é ridículo Mas aí vai de vocês né gente Se vocês quiserem que eu continue Com essa tegada infinita com uma esfera A gente continua Mas se vocês quiserem a gente pode Dar um final também E focar no Alife Anar Porque pelo menos lá não está acontecendo isso né E na próxima campanha Não vai ter essa invasão dos homensfera Prometo Porque está quebrado demais isso Tem muita gente que eu vejo na página do mod Falando que a invasão dos homensfera Nunca consegue ganhar Em todos os meus saves eles ganharam Então eu não entendo que a galera não reclama Até falei com o dono do mod Eu falei meu Está quebrado esse save Devastaram o velho mundo inteiro Aí o cara falando Não está normal Eles quase nunca conseguem ganhar Caramba então eu tenho muita sorte Porque todos os saves meus eles derrotam Assim que o Zen colocou o cara em invasão Eu falei vai dar merda E olha o que houve Deu merda Fazer o que né Pô A minha ideia era Que Ah ia ter uns inimigos para enfrentar Ia estar bacana Sei o que Mas velho Nasce todo o exército de homensfera Nasce na sua província Na sua província E aparece o exército cheio Esse negócio deles recrutar no mar É sensacional velho Todos os homensfera viraram piratas agora O negócio de recrutar no mar foi o mais ridículo De tudo que eu já vi O cara recrutou um senhor Montou um exército no mar Ah eles pegaram a chifra emboscada É óbvio Pelo menos agora vai dar para me botar ali dentro da cidade Já tinha um exército aqui Já tinha um exército aqui Quem que tá aqui embaixo? O Eldama Putz mas o Eldama consegue bater? Consegue Nossa só vamos velho Põe a lança de Artois E aqui Lança de Artois Essa foi a lança usada por Folgar de Artois Que se tornou um dos companheiros do Graal de Gilles E foi renomado por sua habilidade em combate A ponta da lança permanece tão afiada como sempre foi Apesar da passagem do tempo Em tempos de necessidade a lança é removida da Capela do Graal de Santa Folgar E concedida a um cavaleiro montado durante a batalha Liderança menos 5 para exército inimigo da região Caraca meu parceiro O cara é muito bravo Tá com um exército só aqui da guarnição Não conta que eu consegui ganhar Eldão É hora Faz esse aí correr Ele correu para o lado que eu não queria mas tudo bem Se a gente atacar ele a gente tem alcance para atacar o outro ainda Então vem aqui Destrua esse maldito Eu não queria pegar o tesouro mas já foi Agora... Shilfroy fica aí mesmo Eldão Ataca esse cara aqui que ele vai recuar sei lá para onde Eu vou lá É incrível É incrível Sério Eu tenho um exército atacando daqui Você não pode se movimentar dentro dessa área vermelha Eu tampei a área Porque uma parte da área é minha cidade e a outra área é meu exército Os caras só tinham para cá para recuar Nem aqui na real Não tinha como eles recuarem Estão dentro de todas as esferas O cara consegue É incrível A invasão é quebrada O jogo não ajuda com esse negócio de recuar Se tem uma mente quebrada Ah velho Eu não aguento mais Ficar perseguindo esses caras Esses bugs Parece que tudo favorece essas hordas Tudo mano Esse esquema de recuar Interceptação que não pega Caraca Não é possível Pois é Como ele foi para aquele lugar Eu sinceramente não sei O Third Age não teria essa invasão Pois é Mas o Third Age Andrei Como é um mod que não vai mudar a versão Então eu não tenho risco de perder o save Esse aqui eu tenho Por isso que eu tenho que acabar logo com essas campanhas Porque senão eu ia ficar sem fim Aí depois vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Musilong e com o Azrag Eu vou ter que fazer toda a campanha de novo E ficar com 4 campanhas da Menta Igual foi com o Azrag e o Musilong Foi uma loucura para mim Calma Azanguinha Eu tento Mas o jogo não me ajuda Eu realmente tento Agora sim Se o Volkumar Atacasse para mim esse exército Agora que ele não pode recuar Ele destruiria Fácil Só que eu duvido que ele vai fazer isso Como o jogo gosta de ajudar Ou a resolução automática vai matar o Volkum O maior exército totalmente básico É que o pai do Volkum vai perder Mas vamos aguardar para ver a desgraça que vai acontecer Eu não consegui acompanhar a série Ah, tranquilo Os episódios vão estar tudo lado depois na playlist Mesmo que você perca um episódio ou outro E depois você pode Botar ordem O Cavaleiro Verde vai lá só para dar um abalo nos inimigos Ah lá Os vassalos vão finalmente fazer o quebra-feira A cidade dele está em nível 5 Duvido 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 o que eles vão fazer Eu só recruto isso aqui Estrondeiros de várias rancores Você por que? Você por que? Eu queria ter força para atacar a Lothurn Aqui Coisa do Alan Eu já botei com a atapulta Eu queria botar uns anti-grandes aqui Por enquanto Mas tem alguém me buzando com muita vontade na minha rua Só põe esses três aqui Só para tapar buraco Por enquanto O problema é que eu parei no quinto episódio É, eu acho que você está um pouco atrasado Mas de boa Depois você assiste Tem tanta série que eu assisto de Total War Que eu estou atrasado também Vou até desacelerar no Império Para ver o que eles vão fazer Se eles vão fazer a coisa certa Que é atacar aquele exército de uma esfera Ou se eles vão deixar ele continuar vagando por aí Luthor Harkon que é paz Eu pretendo brigar com o Norsk agora Então... Se você me pagar Até aceito Por enquanto Não vai querer Não vai querer Não deixa ele Você posta muito rápido, moço É que eu tenho que postar todo dia Para atrair público, mano E mesmo assim é difícil Mas... Tem que postar todo dia Faz o seguinte, ó Todo almoço você assiste um pedacinho Toda janta Todo lanche Esqueci de desacelerar Nossa... O Império destruiu, velho Obrigado, Sigmar Muito obrigado, Sigmar Eu te agradeço tanto Por isso que você fez agora Iluminando a cabeça desse Império Cabeça Oca Obrigado Ah... Finalmente um pouco de... De paz, né? Zang é um herége Por que, velho? Eu falei já na história da Bretonha Que os que tem aí Adoradores de Sigmar Na Bretonha Já contei tudo isso Eu consegui pelo menos na Lifanar Visão 17 Aí, ó É normal você assistir uma campanha Mais do que a outra, velho O cara é Bretonha e resta pros deuses anões Então, nossa, vai e você? Errou feio, GamesGel Sinto muito Sigmar é Deus do Império O Império pode ser um pouco duro às vezes Mas um dia ele irá amolecer e irá fazer a coisa certa Tinha que ser elfo, né? Pra não saber a história do Universo Tinha que ser Tinha que ser Uma esfera devastando povoados, outra notícia, água molhada, os anões podem ser um pouco fracos às vezes, é porque eles apanham para os elfos, ou apanha mesmo, eu lembro da guerra das barbas, apanhar mesmo. Apanharam tanto que ficaram dando cabeçada no machado dos anões, isso que ia apanhar de verdade. A última manada, mas até agora, é a última? Eu não acredito. Mas eles tem dois exércitos, esse bagulho se multiplica mais rápido que barata, como pode? Estou quase mandando o Alan ali para brigar com ele. Só que... sei lá... Cosmos Vassal... Ih, olha lá, outro exército aqui. Esse está mais fraco. Vamos tentar ajudar com esse exército ali. O outro vai ser mais difícil, mas aquele ali eu consigo. O nome dele é Alan. Cantaram essa música no vídeo da história do Alan. Meus inscritos infelizmente tem sérios problemas. Estão chegando, meus amiguinhos. É hora. Calangos é nós. Resistência física por dez turnos para o exército inteiro do Aurélio, o salvador. É hora, meus amigos. Vamos, dale. Tá, para onde que eu vou agora com essa galera aqui? É a questão. Eu sei que eu adorarei minha cidade de volta aqui, sabe, de Lucine? Que vocês pegaram de mim, assim, antes de não ter isso. Vocês acham que eu perdi a cidade de sacanagem. Me tirando, velho. Manda, Zeg, meu maior odeio a desumisfera, sabe? Diz, manda o Alan dele. Também desejaria esse ataque. Também ele é imortal. Então só manda. Zeg, ele pode ser um pouco sem entender. Até porque ele sabe que os elfos são mais fortes. Mas eles não aceitam. Tá certo. Sempre bom alguém ter um pouco de sonhos na vida. achando que isso é verdade. Tá, ele não me alcança ainda, Luthor Harkon. Então vamos descer aqui o Eldão. Tá, Império, agora você pode vir brigar com o Luthor Harkon. Me ajuda aqui. Já que você tem 47 exércitos. Diferente de mim. Eu sei que você consegue. Borremonde, agora você também vai ir lá pro vórtice de novo, né? Mais uma jornada te aguarda lá. Vamos pegar esse exército aqui. O Alan vai no de cima e o Borremonde no de baixo. Se o plano der certo. Senão vai ser meio complicado. O Games Gel pode subestimar os anões às vezes. Mas saiba que ele cresceu sem assistir o Senhor dos Anéis. Os Reis da Toma completamente avulso ali, mano. Qualquer coisa eu já vou aproveitar e bater em Luthor, né? Transformar eles em vassalos. Porque eles foram a única facção que eu não transformei em vassalos. E ele já quis começar a matar os outros Elfes. Do Torrar concorrendo, né? A máquina solta o trabalho assim, velho. Se ela tem como ganhar, ela te ataca. Se ela não tem como ganhar, ela foge. Mas rolou um Piratas do Caribe aqui no meio agora. Nocteals desceu o cacete, maluco. Games Gel, sai da minha live agora e vai assistir o Senhor dos Anéis. Os três, depois você volta. Queria esquecer o Senhor dos Anéis pra assistir de novo. É, rolou um Piratas do Caribe ali, mano. Um olhou pro outro e falou, esse tesouro aí do seu barco aí, ó. De quem que é? Ele falou, é meu. É nada. Era. Tacou-lhe um canhão na cara. Meu brigue. Beleza, vou te expulsar. Brincadeira, não vou te expulsar não. Zeg, veja meu comentário que eu falei dos Elfos. Se os Elfos fossem tão fortes assim, por que eles só atacam quando você entra na Floresta? Ou pior, eles apenas declaram guerra e ficam parados, então é claro que eles têm medo. Isso é verdade. Os Elfos da Floresta... É uma vergonha. Na verdade, a própria Floresta deles é uma vergonha, né? Porque andar naquele lugar ali é horrível. Tem sete pessoas na live e três comentando. Vocês que estão escondidos aí, por favor, gente. Fica canhado não, pode chegar. Chega. Chega junto, deixa o seu boa noite. Chegar na live e não dá boa noite é desrespeito, hein, velho. Caraca, imagina o dragão do Harkon com os dogtiros de gigantão no barco. Será que o barco aguenta o gigantão? Ou será que o barco é o gigantão? Fica aí o questionamento aí. Aí, ó. Apareceu um, viu? Tem que chegar e dar boa noite, gente. Já chegou na live, é boa noite, boa tarde, bom dia, educação e tudo. Senão vai pro livro dos rancores automaticamente. Tem que comprar um livro bonito pra escrever. Livro dos rancores, escrever lá as coisas que meus inscritos fazem. E Zang, mais uma vez, brinca com o meu trabalho. Dizendo pra banir alguém. Aí, boa noite. Isso aí. Finalmente um pouco de... Comentários aí pra gente. Mas ainda falta a gente que tá escondida aí. Então eu quero dizer que eu estou sozinho nessa guerra. Então pode vir anões, Herédia. Vocês são anões sem barba. Só que não. Ô, rebelião. Você pode parar de fazer cerco nas minhas cidades que dá dinheiro? Porque assim... Eu adoraria ter o meu dinheiro fluindo nela, sabe? Mas com rebelião fica meio difícil. Também é um monte. De volta ao vórtice. Podia ter um portão aqui pra eu pular pro outro lado. Tá, agora o Alan que tá... Aqui. Vamos chegar perto de uma esfera lá. Não tenho medo desses erros não, velho. Pode vir. Vou em marcha até pra você que ele me atacar. A Krasa também pode vir pra cima aqui. Bom, aqui vamos botar a guarnição, né? Não quero perder a cidade pra Skag. Que a gente tá em guerra com eles ainda. A Aurélia. Vamos finalmente começar a atacar a Norska. Demorou pra chegar aqui, mas... É, eu já vi que os homens lagartos chegaram antes de mim aqui. Na cidade que eu ia pegar. Eu ponho especialista aqui. Como é que tá a corrupção daqui? Porque se tiver 50% eu tô ferrado. É, vai começar a espalhar... Corrupção e escambau. Então já vamos subir em marcha aqui mesmo. Só pra... Não vou sofrer a tensão de qualquer jeito. Vou pra essa congregação de Bjorlin aqui. Tem uma guarnição bem forte. Olha só quem tá aqui também. Caos. E o Caos parece que tá fugindo. Não vem bater no Caos aqui, ô Baltazar. Faz alguma coisa, mano. Já que você tá tão zica aí em pedra. Tá, acho que eu mexi todo mundo. Tem umas donzelas aqui que eu não mexi, né? Fiquei nas suas respectivas cidades aí que vai dar tudo certo. Se eu tivesse dinheiro, eu comprava o Rhaik pra Zenz de Tiga, né? Que mané, Elfa. Que anão do Caos. Me respeita. Se você ir por marcha, você vai ter que lutar contra três e dois exércitos aqui. Então vem pra cá. A gente quer brigar lá com a Caos dos Vampiros, mas... Na verdade, o que eu falei com ela, eu ia ficar aqui defendendo, né? Vamos clicar nos menus de novo. Mas ele finalmente terminou e agora tá escrevendo os outros dois roteiros para o 2 e o 3. Vai ter então um filme pra cada jogo? Putz, mas aí vai bagunçar igual um jogo a história, velho. Todo jogo você tinha que ir caçando os easter eggs pra descobrir um pouco da história. A minha esperança do filme é que ele fosse contar ela de uma maneira linear logo. Tá, vamos passar o turno. Por favor, não crache. Eu vou deixar passar normalmente. Fiquem atentos junto comigo pra ver qual turno que tá crachando. Pra ver se ajuda alguma coisa. Caso, crache de novo, né? Eu espero que não. Desculpa aí se eu não estiver vendo os comentários agora, mas é porque eu tô focado aqui pra ver se alguma facção específica é que tá crachando. O legal é que crachou uma vez, mas eu tô tão dramatizado com esse negócio de crachar que eu já acho que vai crachar toda hora. Pior que se eu passar sem acelerar assim pra ver qual que é a facção que deu problema. Vai demorar uma vida, né? Vou arriscar acelerar, velho. Deixa eu passar mais umas duas facções. Império indo pra cima do caos. Muito bom. Talvez o Arkham finalmente chegue se o caos for derrotado ali. Eu acho que aquele é o último exército que eles tinham, né? Eles tinham dois, mas como só tem esse aqui agora. Tá, passou dos anões. Vamos acelerar aqui e ver qual é a parada. Por favor, não cracha. Por favor. Dama, abençoe essa live. Eu coloquei o título da live, você abençoe essa live. Por favor, não faça isso comigo. Me deixa acabar essa campanha porque senão nunca vai ter fim. Já faz meses. Na verdade faz um mês acho que eu tô nessa campanha. Quase dois. Normalmente as campanhas sempre vão demorar de um a dois meses pra acabar. Quando é duas simultâneas, né? E a gente fez quatro simultâneas. Tá, pelo visto agora passou direto das facções lá. Porque ele não tinha crachado do nada. E foi no começo. Perdi uma campanha com a sua crush, Zang. Caramba, velho. Como que ela deixou acontecer isso? Não quero perder meu personagem de novo. O personagem pra mim é o de menos da campanha, velho. Eu não quero perder meu save inteiro. Um personagem a gente recupera, a gente pega outro e põe um nome. Mas, mano... Perdi o save inteiro. Eu adoro, velho. Nunca vou esquecer como eu fiquei abalado com o Mucilon e o Azai quando eu perdi o save. Confesso que eu até pensei em parar de fazer vídeo. Mas, caramba, perdi o save. Não vai dar pra fazer campanha assim. Ainda bem que eu não parei, né? Senão eu não estaria aqui hoje. Zang, tu fez o milagre de não perder o império. Eu não fiz nada, velho. Eu ajudei só. Zang, o jogo VR tá muito doido. Eu vou dar uma olhada depois que acabar lá, velho. Perdi a minha melhor história, o Christoph. Ele tá lá ainda, velho. Não perdeu, não. Só perderia se eu tivesse apagado os vídeos. E aí, mano, por que o crashou da outra vez? Se foi normal agora. A unificação da Bretônia. Um povo, uma terra. Todos vão de conhecer sua glória e grandeza. Aumentou a relação com o império e os reinos dos anões. Muito bom. Agora seria bom colocar aqui... É... pra brigar com o Norska. Cadê? Na verdade eu já peguei, né? Que é esse aqui. Guarda do Norte... Esse aqui contra orcs. Já enfrentarei os orcs. Dízimos do templo. Resistência global. Manutenção reduzida para todas as unidades sem cavaleiros. Por favor. Eu gosto que a atrição nem abalou a Aurélia aqui, velho. Não sei bem por que, mas... Não vou reclamar. O cara ficou aqui na... Mano... Não está nem abalando o exército dele, velho. O que está acontecendo? Tem alguma coisa dele aqui que está impedindo a atrição? Que eu não estou sabendo? Ah, mano... Imune ao desgaste provocado pelo frio, velho. E por que está falando que eu estou sofrendo a atrição então, velho? Está louco esse jogo. Está louco, está louco. Louco, louco, louco. Zang, se você leu... São melhores. Entendi. Tive uma ideia incrível. Um personagem que morre apenas quando eu corto a cabeça dele. O nome dele vai ser Highlander. É impossível fazer isso no jogo, né? Sabe? Só se tivesse um mod. Ah, que mais? Mano... Uma coisa que eu queria entender também no jogo... Agora que lançou a DLC da Costa dos Vampiros... Por que que quando você não joga a Costa dos Vampiros... Esses exércitos nascem só perto de você? Por que tipo... O Noctilus está no meio do mapa. Sartosa já foi destruída. Não tem mais ninguém andando por aqui. O Harkon está lá na Lustra. E a Silostra está lá em Nagarond. Mas eles estão na Bretônia. O que que eu tenho a ver com essa parada, velho? Tudo bem. Tem um ou outro que eles podem vir aqui... Andando no mar, né? Mas pô... Olha o tamanho do mar, velho. Como é que eles estão sempre em cima de você? Esse script que os caras fazem de focar o jogador... Estraga muito a experiência, velho. Ahn... Borre Monge... Continuemos descer aqui... Os Homens Fera não se mexeram... Então o caminho abriu para o ala atacar. Eu vou lutar essa só para a gente dar uma batalha no vídeo. Vamos receber reforço aqui de Avelorn, né? Acredito. Então vai ser de velhas interessante. Hell yeah! Vamos lutar! Só que vai ter reforço porque... Mano, essa é a resolução automática, velho. Ahn... Os caras só tem infantaria de nível 1, mano. Olha essa resolução automática. Conta Cavaleiro do Graal, mano. Eu mando um cavaleiro deles e ele mata o exército inteiro. Nossa, os elves vão nascer do lado deles, lá. Cavaleiros de Pegasus, fiquem aqui porque eles não tem arqueiro. Meus Cavaleiros do Graal... Eu vou mandar vocês aqui... Só para ver se eles estão dispostos a realmente lutar assim... Para a resolução automática estar tão quebrada. Fiquem aqui os arqueiros... Tem cabocos... Allan na linha de frente... Cavaleiros de Hermitões pode ficar aí mesmo... Dois fantasmas de cada lado... E aí, Ronan? E aí, Felipe? E aí, agora eles deram boa noite. Isso aí, gente. Vamos começar aqui... Ah, que bonitinho. Você tem uma carruagem? E ainda é uma ameaça intensa? Duvido. Duvido que você tenha uma ameaça intensa. Nossa, mas tomou só uma pedra na testa. Leroy Jackens! Espera aí, vamos pausar aqui para fazer bonito, né? Cavaleiros deem charge aqui... Vocês aqui... Aqui... Nós temos resistência física... Ah, na verdade não é necessário, não esquece. Ahn... Meus arqueiros... Já tenho câncer aí, então pode parar. E... Flecha neles. Eu adoro fazer isso! Eu adoro fazer isso! Vocês não brigaram nem com os Elfos ainda... Vocês não brigaram nem com os Elfos ainda... Vem cuidar aqui desse Senhor das Feras... Vem cuidar aqui desse Senhor das Feras... Não quero que ele saia vivo... Pegasus... Persiga! O Alan pode ajudar ali... E aí, Lança Setas, tá atirando, velho? Realmente uma batalha muito difícil... Eu mal pude prever os movimentos... De todo esse sexto... Realmente foi difícil perder 20 homens na batalha... É... Uma resolução automática realmente bem complicada de se entender... Apenas... Um QI muito elevado para compreender o que se passa na mente... De umas chances dessa... Eu nunca gostei... Eu gostava de jogar... Mas não gostava de assistir... Nunca gostei de assistir... Minha força e sabedoria são suas... Minha força e sabedoria são suas... Glória! Esse foi um... Falta o outro... E o Alan não é imortal ainda não, viu? Que o Kleber tinha falado aí... Ele não tem imortalidade ainda... Você vai querer que eu põe ele no hipogrifo, o Kleber? Ou em outra coisa? Beleza Ok, vou colocar o hipogrifo e coloco... Vou colocar o hipogrifo e coloco... Na verdade... Acho que era o outro senhor... Ahn... Tá... Eu vou demorar o hipogrifo e coloco... Eu tenho os 3 turnos para chegar ali, na hora eu já te mexi, né? É o Dão, para onde eu vou te mandar, meu querido? Tem que esperar essa galera sair daí, na real. Eu queria te mandar lá para Cosas dos Vampiros, se tu conseguisse. Eu ia deixar ele aqui defendendo as telas, mas por enquanto a gente está em paz com todo mundo, então não tem porquê. Poderia mandar ele ajudar em Norsk lá, mas acho que não tem necessidade. Passar o turno. Dizem que partiu jogar, mas amanhã eu vou atrás de emprego, vai dar não. Sabe de onde eu queria fazer uma campanha cópia? No... No Atila, eu acho muito legal a campanha no Atila. É que a facção dos Alas lá não me atrai muito, eu quero uma facção que tem muita infantaria. Eu tive que lotar de mod para a facção ser julgável, porque, nossa, não tem infantaria sem mod, velho. Copy, o Ronald Legião do Bronze e o Zane de Arkham. Pronto. O sonho do Ronald, jogar de Legião do Bronze. Se eu fosse fazer de Warhammer, eu estava pensando em fazer sem mod, que é para justamente não perder o save de novo. Aí dá para jogar de boa. Pelo menos eu acho, né? Todo mundo fala que quando tem atualização, se você não estiver usando mod, funciona ainda o save. Eu nunca testei, porque eu sempre joguei com mod. Então eu ficaria até com o pé atrás mesmo jogando sem mod. Mas... Vamos fazer o teste, né? Funciona não? Ih, rapaz! Sem mod? Meu Deus, se você se rebaixaria esse nível, vai fazer o que, né? Nem quero não, só peça Legião do Bronze, zoeira. Ah não, vai jogar de Legião do Bronze agora. Vou save bug de qualquer jeito. Ah, quem deroga então? Zane, sem mod eu sei funcionar, até gravei isso. Aí, ó. Agora temos dois casos na live, agora eu não sei qual procede de verdade. Pra um funcionou e pro outro não. No Rome 2 funcionou, pelo menos. É... aí eu já não sei porque é outro jogo, né velho. Mas sei lá, eu tô com uma vontade de jogar o Total War Atla essa semana. Acho que é porque como eu joguei o Medieval 2 e a câmera tava me incomodando. Deu saudade de jogar com as batalhas de cerco que é mais demorada. As defesas de cidade e tal, ver a galera empurrando as coisas de cerco. E o Atla me diverti bastante jogando. Mas ainda tem que acabar aquela campanha dos Allans lá que a gente começou. Falta destruir o Atla, aí a campanha vai acabar. Vamos pro Rome 2, Zane. Mano... Pegou a do Atla. Rome... sei lá, velho. Tem Curson em Pregscaven. Continuamos imune a atrição, excelente. Ulfric, me dá um oi. Então, oi. O que isso aqui dá? Liderança, coloca pra vocês. Estabelecer uma base aqui, eu acho que eu vou devastar tudo. Porque até eu conseguir espalhar, diminuir a corrupção aqui ia demorar uma vida. Então é melhor devastar tudo, né? Já que nós sofremos atrição, então a gente vai limpar aqui toda essa região de Norsk. O Rome 2 dá mais visualização. É que eu gosto do Atla porque tem a maioria dos povos bárbaros que eu gosto da história. Os Saxões, os Francos... tem tudo, mano. Eu adoro aquele período. Ahn... Eldão, vou colocar pra você... pode botar isso aqui. Os Exército continuam aqui perto ao incomodar. Bom, Alan, agora você vai fazer o caminho pro outro lado aqui. Temos uma Esfera do outro lado pra ser pego. Tá, esse aqui não tá tão forte assim quanto eu imaginei. Vai 3 Minotauros, Cavaleiros do Grau cuida. Esses Arqueiros, Cavaleiros de Pegos, cuida. E a Infantaria, acho que a gente consegue bater nos Fantasmas com os Vermitões. Os Cygors também, os Cavaleiros do Grau, acho que consegue pegar. Aqui não tem mais nada pra fazer com o meu Exército, né? Só se fosse fazer uma cruzada nos Reis da Tumba. Mas pra isso eu ia ter que levar meus outros Exército também, porque senão ia ficar desigual. Então por enquanto eu vou deixar vocês quietinhos aí mesmo, acampado, pode ser. Vamos olhar o portão do Pegasus. Que tal melhorar aqui, na real? Pico Branco. Aqui não tem muralha ainda. Então vai ter a Rebelião em Prax Cave. A Guarnição tá sendo melhorada aí. Talvez os Reinos Fronteiriços batam na Rebelião. Passaria os Reis da Tumba. Warhammer Escolhido Eterno, mais uma piada. Rome 2 tem Esparta, cara. Não tem facção melhor que Esparta. Pô, velho. Tem os Saxões, tem os Francos, os Langobardos, o Império Sassanidio. Nossa, mano, eu lembro quando eu fui fazer no Assa da primeira vez a campanha dos Impérios Romanos, né? Eu fiz os dos dois já. Só que eu não gravei, obviamente. Não tinha canal na época. Até tinha, mas não usava. E, meu, a campanha do Império Romano do Oeste, velho. Ou do Ocidente, né? Maluco, o negócio é louco, velho. Mas é muito divertido. Você vê umas batalhas que você fala assim, como que eu ganhei isso? Mano, o Albrecht não sai da Star, ele tá numa proteção eterna. Nunca vi ele saindo daí. É, ele gostou, né, velho? A gente tem vinho, ele tem vinho em Bordelot, tá comparando os gostos pra vender. Sabe como é, né? O cara tem a mente dos negócios, velho. Se você tem provado o concorrente... Você não falou isso. O que? Do vinho? Aliança militar por mil. Mano, eu vou aceitar agora só porque a gente tá aqui num momento amigável. Então, se vocês pedirem aliança pagana agora eu aceito, velho. Só porque eu quero a visão da terra de vocês. Você não tá pagando nada. Pois é, tá vendo qual tem mais um sabor da fruta... A textura... Temperatura... Sei lá o que precisa pra jogar vinho porque eu não bebo, então não sei. A facção mais forte já feita, um exército de mil de Esparta. Desculpa, Zang, pelo próximo loot. Meu adolescente DJ me obrigou a fazer. Vixe, peraí. Já subiu o loot ou ainda não? Deixa eu ver o que esse cara quer. Vai apagar. Vai apagar. Uh... Tá, ostilante tem bastante T. É bom que eu tenha visualização. Cadê meu mouse? O espírito da quinta série no Rona realmente veio com tudo agora. Meu Deus, mano. Doutor de igual pra igual contra o exército de mais de 20 mil romanos. Mano, fora que... Eu sei que eu fiz bastante isso no Total War Atila, né? Que você pode invadir a região que seria a Inglaterra, no caso. Que tá com o Império Romano ainda na época. E é muito bom invadir aquela região. Não sei porquê. Leiam o loot do Rona aí. Da quinta série. Tanto que lançou o T. Chegou nos Of Britannia. Eu falei... Ué... Mas eu já fiz isso em outro jogo? Hum... Eu ia falar que os Omensfera sumiram, mas eles estão aqui ainda. Vem pra cá. Próximo turno a gente alcança esse cara aqui. Allan continua vindo pra cima desse cara aqui. Capaz dele se pular pro outro lado. Ué... Eu perdi a unidade? Aonde? Na reservação automática? Se eu acampar aqui eu não vou recuperar nada, né? Ah, até recupera. Tem exército aqui? Não. Esse bônus de personagem é pra facção inteira. Então vem em marcha mesmo. Danada. Não tem ninguém pra atrapalhar a gente. Só tô com medo de vocês perderem essas cidades pra rebelião aí. E depois fazer as facções voltarem. As que a gente vai destruir. Lucine. Melhor aqui também. Vamos aumentar esse dinheiro aí. Melhor esse porto aqui. Uma área de skeg se formando aqui. Tem que tomar cuidado. Bom, todos vocês agora podem vir atacar a Lottern junto comigo, tá? A gente vai recuperar essa bagagem de cidade. Menos a Velorne. Pode vir tentar ajudar aqui com os homensfera. Desculpa! Falou, Michael. Ou é o João que tá saindo? Falou, João? Não. Não é o Michael não. Desculpa aí, Michael. A rápida olhada. Falou e o cara saiu. Olha os memes do canal do Zang. Eu só posto besteira. Eu criei aquele canal pra postar besteira Se não for pra postar uns memes bem besteirol, eu nem posto Então se do que possível eu vou estar lá alimentando aquele canal com uns memes bem da hora Pra você que estiver tendo um dia ruim, chegar lá e dar aquele sorriso Vamos frango Que não tem frango não, esquece isso Isso aí é lá no canal do Void Ah, tem outro mod dos homens lagartos que eu tava pensando em colocar na minha coletânea Não quero saber o que vocês acham É um mod que ele mexe no ataque das facções bestiais Então por exemplo, um exército de orc Você vê ele lutando no campo de batalha como se ele fosse um humano lutando Ele gira o machado dele, acerta a humanidade e pronto Mas o cara fez o mod pensando que como ele é uma criatura grande assim como os homens lagartos O ataque dele devia afetar em área Tipo como os trolls fazem Aí o cara fez o mod assim Quero saber o que vocês acham Então quando todos os orcs, todos os homens lagartos Eles batem em área Obviamente que tem uma versão lá que não afeta tanto, né Pra ficar ridículo No quesito de dano Mas eu achei interessante Porque se parar pra pensar, um homens lagartos realmente não deviam lutar Mas vamos ver como é que vai ficar, né Eu vou testar a coletânea antes de começar a gravar Então depois que acabar essas campanhas Como vocês já sabem Eu vou ficar fazendo os outros jogos que estão em andamento aí Provavelmente eu tenho terminado também a campanha do Atila Eu acho que está sem fim Enquanto eu vou testando as coletâneas, os mods Posso até testar em live também, se vocês quiserem ver Mas aí vai demorar um pouquinho pra gente começar a gravar de vez Mas se eu terminar de montar a coletânea eu aviso Aí a gente já começa a testar Quando eu encerrar essas campanhas Porque senão não dá Mas aí tem uma unidade dos anões que são os gordiões do rei Eu acho que isso aí é no Steel Fate, né Ou é... não lembro, eu já vi essa unidade Ela é OP Tem aquele também dos portadores de escudo Que é forte pra caramba Não lembro aonde que eu vi Acesse as tropas com os elfos Eles estão expandindo os elfos aqui O Cloven atacou as unidades do Alan Nem consegui ver pra onde que ele foi Provavelmente ele pulou pro outro lado da montanha Porque ele está preso Cadê? Corre o monte Ah, correu nada Tá aqui, ó Então antes de eu ir pra Lothurn Vamos ver pra onde você vai recuar Provavelmente lá pro santuário de Azurian Que aí lá eu não consigo te pegar Não recua? Muito bem Pelo menos uma coisa de útil você fez na sua vida Como assim não foi destruída? Como assim não foi destruída? Não é possível, né, velho? Não é possível Será que tem outro deserto escondido por aqui? Muito bem, eu vou Onde tem uma esfera aqui, meu querido? Ah, eles devem estar no mar, né, velho? Os piratas do caribe de uma esfera Bom dia, Zang O imperador decidiu massacrar todos os Norsk de uma vez Ele saiu muito bem Mas quando estava prestes a destruir a última facção de Norsk Ele fugiu para Skag E fracos eles ficaram Ah, tá, está contando a história do jogo É, tanto que tem lá um marco de construção Na Lustre Que é a chegada de não sei quem é o nome do cara lá Leif, alguma coisa, não lembro É esse cara aí que fugiu, né? Bom, Aurélia, vamos colocar aqui agora Manter a posição Já foram duas Vamos lá Aqui eu já visualizei tudo, né? Só falta essa parte aqui de baixo Cavaleiro Verde E aí, bateram no caos aí? Ou ele está fugindo ainda? Está fugindo, né? O caos é tão corajoso quanto Vocês deveriam chamar o caos de frango As homensferas Essas facções malignas Que querem fazer destruição do mundo E fogem Isso que é o frango de verdade Eles ficam chamados A Bretona de frango Não vejo sentido nisso Agora eu queria saber Onde estão os outros caras Que sumiram Estou até pensando em levar o Eldão Para cima Para ver se tem algum exército do caos Deixa eu ver Só tem dessas facções pequenas Não é nenhuma da principal Vamos subir para cá, Eldão Vai demorar uma vida Para você chegar aqui Mas, vai lá Por enquanto Não vamos precisar de você aqui Não vou mandar esse servo de campones Bater aqui nos skis Porque não vai bater Pode ficar dentro da cidade Já que o Eldão saiu E pastor Dizendo que eu mandei 12 mods Classificados em tópicos Boa Depois eu vou dar uma olhada Aí eu vou te falando lá O que eu achei de cada um Eu amo meus servos Mas, mano Olhando para eles Eu digo Vamos ferrar Se mata Faça alguma coisa Vocês querem se matar Para mim Estou perplexo Pois é Os dois são os frangos Os dois homensfericalos O Breton tem nada a ver com isso O império deixou de ser o frango Quando conquistou a cidade dos orques Sozinho Depois disso o império ganhou meu respeito Caramba, velho Tudo que eu fiz Eu não ganhei seu respeito Como assim? Eu impedi a destruição do mundo já, velho De homensfera Se não fosse por mim Não tinha velho mundo Mas tem mods que eu acho Que não são compatíveis Principalmente um Que coloca agentes novos E muda a skin Mas tem mods que colocam os calangos Como senhores recrutáveis Mas muda a aparência deles Depois eu dou uma olhada E eu vejo que não é compatível Provavelmente está falando lá Zang Põe um unicórnio na minha fada Só pra ficar o mais gay possível Tá bom Só que ela precisa pegar level Pra colocar unicórnio Põe um um pouco mais gay possível Tchau Quando você bater em 3 exércitos de elite com 1 exército, a Bretonha ganha mais um respeito. Caramba, eu cassei um mundo de homensfera e pedi a destruição do mundo pelos homensfera e não ganho respeito ainda. O que acontece? Bretonha é os frangos supremos e o Carlos e Norris são apenas os frangos. Pronto. E aí, eu achei os mods de skin muito melhor do que os seus. Eles colocam a cor deles mais realista. Depois eu dou uma olhada lá, Kruger. Não vou olhar durante a live aqui porque senão a gente... Fico meio perdido aqui na gameplay. Mas depois que acabar eu olho. Eu não vou até tarde hoje porque durante a semana nunca vou até tarde. Mesmo porque amanhã é um dos dias que eu tenho que ir para a faculdade, então eu não posso ficar até tarde. Se eu perder a hora e acordar muito tarde, eu chego atrasado. Com tanto de coisa eu tenho que fazer. O Eldon tem uma longa viagem pela frente e ainda não sabemos onde está os outros homensfera porque criaram asinhas e voaram. Como pode sumir uma facção, velho? Por isso que eu tenho saudades do negócio das torres de vigia, velho. Imagina no lugar... Ah, tem torres de vigia nesse lugar, então você não pode... É, sei lá, fazer acampamento escondido, por exemplo. Que não faz sentido, mano. Os caras de sumir da atmosfera. Bom, Borremond, vamos pegar aqui Lothurn. Deixa eu confirmar se é a última cidade deles antes de eu te atacar de vez. Porque se não for, eu vou esperar. Tá, é a última. Então a gente vai atacar Lothurn. E depois a gente vai... Eu podia esperar eles aqui em campo aberto, né? Seis turnos, né? Muita coisa. Mas vamos construir umas toas aí, pelo menos, para não sofrer tanto, vai? Em campo aberto isso aqui na verdade seria um saco. É, porque só tem arqueiros também no exército que está dentro da cidade. Putz, querido. Vamos lutar então. Não consegui mais renda de magia. Começamos bem. Então deixa aqui os escudeiros de escudo na frente. Escudeiros de escudo. Peregrinos aqui. Vocês aqui. Vocês aqui. Borremond fica aqui. Arqueiros aqui. Catapultas. Ou como diria um amigo meu. Catapultas! É... É... Para tirar essa parte que é aberta aqui. Para pegar certinho. Mas tem uma formação aqui que aumenta o bloqueio de projéteis. O que é muito bom. Só que eu adoraria mandar vocês lá para quebrar o portão para mim. Quem tem mais força da arma aí? Os Guardiões do Grau. Então vocês vão quebrar o portão. Acho que tem a ver com força da arma. Não sei. Vocês seguem aqui. Começa. Borremond vem pegar a guarda-marinha. Preda. Preda. Na verdade, preda aqui. Porque aí se você errar, você acerta lá embaixo. Quebra aqui. Vem aqui. Vocês todos aqui na lateral. Tá. Meus arqueiros aqui. Vocês não vão conseguir competir com eles. Mas pode chegar perto para brincar. Todos vocês podem fazer a formação que bloqueie aqui. É à toa e também dói um pouquinho. Se focar em flash no Borremond já é melhor para mim. Tanca a pedra aí seus lixos. Vai se rebelar para lá mano. Vocês vão sair para me enfrentar? É sério? Não desiste não mano. Taca o portão velho. Olha que ótimo. Olha que ótimo esse bug. Olha que ótimo. As vezes eu fico impressionado com os bugs que o Warhammer possui velho. Ataca o caralho do portão meu. Não querem. Desisto, desisto, sai fora. Tá, agora parece que eles fizeram. Caraca meu parceiro. Tem que implorar para os caras fazerem alguma coisa. Vai deixar a cavalareia ali que eles aguentem. Vai deixar a cavalareia ali que eles aguentem. Tá bom, Remondi pegar os arqueiros aqui debaixo. Se bem que não vai ser muito vantajoso ficar aqui sendo alvo de Toei. Ainda mais porque aquela Toei lá de trás está tendo alcance aqui. Então... Quero alcançar de uma delas. Não em todas. Quero alcançar de uma delas. Não em todas. Pra ver uns mesmos espadachinhos incomodar a gente. Vamos lá atrás pegar aquela águia lá então. Sai dai Borremont. Você tem um bicho mano. É só atropelar todo mundo. Vai lá pegar a águia. Vai lá pegar a águia. Mata feras, vai fazer o que você faz melhor, matar feras. Vamos jogar o debuff nela. Ele tá falando que eu tô perdendo, como pode? Também temos a Arquínea de Capalhães, né? Só mais um tapa, só mais um tapa, correu, então vem pegar o lança setas. Esse cavalaria aqui já machucou bastante, sai fora daí, deixa a outra ser alva aí, que eu só estou aí embaçado. Não vai dar pra tirar vocês do alcance agora. Mirem aqui os Arqueiros. Vocês virem pra esse lado aqui, tem mais Arqueiros lá embaixo. Eu perdi metade da vida só pra Águia. Tem uns cavaleiros meus que entrou aqui, pena que eles estão bugados e não vão fazer nada. Então você pode atirar então nessa guarda-marinha aqui ó. Importante acertar um grupo de Arqueiros. Boa Borremonde, falta outra nas setas agora. Vou dar uma cura aqui na galera. Vou botar esses aqui pra correr, pegar esses Arqueiros aqui. Corra aí malandro. Acho que 13%, não vão abrir o portanto só hoje não. Tá, vem pegar os Arqueiros, o Borremonde só vai morrer. Mira aqui, mira aqui. Não tá conseguindo mirar aí, mira aqui. Vamos mandar ajuda pra quebrar o portão então, ver se vai mais rápido. Vamos lá. Arqueiros, mira aqui nos leões brancos. Tô tomando flecha aqui, mas não conseguindo mexer aqui, né velho? Muito bom isso. Vamos curar a galera aqui, bônus de resistência de dano. Atira ali, qualquer grupo de arquivo que se acertar eu estou feliz. Se vocês abrirem o portão assim, eu vou ser inclinado a aceitar a oferta de entrar então. Vamos descer lá... Tem algumas unidades bugadas ali ainda, que eu não consigo mexer. Estou tomando flecha de graça. Não deve morrer para arqueiro não, né bom Ramon? Confio que não. Na duvida eu vou tirar você, porque se você tomar uma Saraivada acho que você morre. Bom, se a cura alcançou ele então pode continuar brigando. Não desiste, passa o portão para mim e deixa eu entrar aí e finalizar a batalha logo. É aquele grupo de arquivo que está mais longe. O portão é quase nosso. O portão é nosso. Hora de finalizar a batalha, Bretonha. Sim. Sim. Como é que fica? Sim. Pelo menos! E aí? Eu vou fazer o portão. É isso? Sim. 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 O Senhor deles está corajoso no meio da cidade, vamos ver até quando ele continua corajoso. Acho que você vai precisar da cavalaria, vou colocar uma ideia com ele e ele já desiste. Pelo menos quando a gente fala assim, vamos subjulgar porque o único vassala que faltava aqui do vórtice, o único que a gente deixou como aliado e acabou se rebelando aí. Quero ver se rebelar agora. Vai ficar quietinho aí, comportado. Vou aproveitar e vir aqui ajudar a Bigorna do Val nessa rebelião aqui. O Alan pode começar a voltar aqui. Os Homensfera ainda são mister... Opa! Tá crescendo corrupção aqui em 1 de personagem. Só cresce corrupção de personagem quando tem alguém na cidade. Como eu sei que você não deve espalhar corrupção, eu imagino que seja o Homensfera. Põe especialista, não tem muito o que colocar. Aqui colocar exército, não. Nossa, eles pegaram a parte aqui de cima também. Seguimos com tudo aqui. A gente vai pegando as cidades aqui de trás. O Império, os Homens lagartos estão avançando aqui pela frente. Uma hora a gente se encontra aí. O Rochland, se quiser ajudar também, vem aqui pro Mut. Será que as facções do Império, sem ser o Império, querem ser minha vassala? É, elas não. Os Elves aceitaram. Vai aqui, né? Esse já é meu vassalo. É, eu não quero. Não deixo. Nem queria mesmo. O que eu posso colocar aqui pra melhorar essa bagaça? Melhor aqui a Ordem Pública, né? Acho que é só. Talvez melhorar também a Catedral aqui, mas só nível 5. Preciso de 13.050. Ah, pera, mano. Tudo isso pra melhorar uma cidade? Ahn... Coloca aí isso daqui. Na verdade, isso da... Isso daqui. Prefiro a guarnição de dois homens de arma. Arqueira já tem bastante. Chegou no limite do cavaleirismo. É, na verdade aqui vai ficar subindo pra sempre, mas... A batalha final não aparece pra facção pequena, aparentemente. Achei que eles tinham arrumado isso, mas não tá aparecendo aqui a batalha errante. Uma pena. Mas eu tô no máximo. Bom, loot na tela, pera aí. Deixa eu ficar atento pra ler enquanto passa o turno. Salve Zhang, faz tempo que eu não te assisto. Pois é, reverso. Reparei que você sumiu. Mas eu tenho certeza que você teve seus motivos, então... Fica tranquilo. Pelo menos agora tem bastante vídeo pra você assistir. E aí... E aí... E aí... Quero que você já faça paz com ele. O jeito mais errado de pedir paz. Seja aliado dos meus inimigos. E aí... E aí... E aí... E aí... O bom é que... É o meu palpite. Só pode ser, velho. Toda hora eles conseguem colonizar. Quando eles querem. E aí... Calcule o tamanho do exército que já deve estar aqui nessa província, né? Na real que tem dois personagens de corrupção. Eu tô confuso agora. Ah... Não é o negócio do buff da Alerial que... Espalha a corrupção do caos? Se ela não tiver... Com todas as cidades aqui do vórtice... É isso, né? Zengsul Reverso. Qual que é o nome? Parou de fazer live na Twitch? Então, Reverso. Porque lá tava difícil porque tem muita gente que... Não consegue assistir a live se for só em 720p. No começo da Twitch você só consegue fazer live em 720p. Até que você vire um parceiro. É... Não libera as outras qualidades. E pra ser parceiro precisa tipo de... Acho que 75 espectadores na sua live, pelo menos. E como a gente não tem ainda esse número em live. Nem no YouTube que a gente tem 500 subs. Então vou esperar pelo menos ficar uma média aqui no YouTube. Talvez depois a gente vá pra Twitch. Mas por enquanto a gente fica aqui no YouTube mesmo. Sem problema. Queria fazer live na Twitch, né? Mas... Tranquilo. Mesmo porque na Twitch não é tudo que eu vou fazer lá. Que eu vou tomar um cop strike. De qualquer coisinha que aconteça. Mas aqui não tá esperando a corrupção. Agora eu tô confuso. Aqui também não tá. Angel Real não tá. Aqui tem dois personagens. Mano, eu vou fazer o seguinte. Vamos voltar aqui com o Borremond. Vamos voltar aqui com o Alan. Ah não velho. O personagem aqui ó. Um cara aqui velho. Tem algum herói dos homens... Dos homens... Dos homens... Dos homens fera aqui? Acho que não. De qualquer forma a gente volta ali. Mas vamos voltar aqui também. Ver se a gente esbarra em alguém. Ver se a gente esbarra em alguém. Acabou a bosta do trabalho. Muita música, 8D, iluminismo e dor do dedo. Seu trabalho foi sobre iluminismo? Tá bacana. Então continua subindo aqui. A Aurélio, já alcança o morro das serpentes? Não. Mas pode chegar perto. Onde estão os erros deles? Fez o barulinho do Lutz, mas não deu tempo de eu ver na tela. Espera aí que eu já leio. O que é isso? Iluminismo e Revolução Francesa e uns bagulho lá. Ah é. É até legal pô. Revolução Francesa é daora. Coloca no título. Free Fire e sorteio de 2.000 diamantes para quem ver até o final. GG. Tem uns 200 na hora. Não tenho coragem de fazer esse clickbait absurdo mano. Quero que as pessoas venham realmente na live para ficar assistindo. Não para enganar elas. Entendeu? Eu sei que tem método fácil de crescer no youtube gente. Mas não é o mais legal né. Legal ter pessoas na live que realmente gostam do que você faz. E quer assistir o que você está fazendo. Pegar a gente por interesse é complicado. Até pensei já em fazer sorteio. Mas eu sei que vai vir um monte de gente interesseira. Que só vai aparecer no canal para pegar o sorteio. E depois vai embora. Então. Vou esperar bem mais para fazer alguma coisa desse tipo. Vamos usar um acordo comercial aí mano. Vamos ver se tem alguém aqui que eu não fiz acordo que falta. Aparentemente não. A sarra ainda está voltando a fluir. Vamos colocar esse aqui que aumenta o nosso alcance de movimento no próximo turno. Mesmo não estando funcionando. Vai que alguma hora decide funcionar. Sorteio de que? Quero. Tenho preferência por saber seu passado negro. Hã? Que passado negro? Não tenho passado negro não mano. Fiz nada demais na minha vida. Pessoas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sorteio do que Zang? Sou novo, vou me inscrever Bem isso É sorteio é uma coisa bem simples Não tem condições de eu bancar um sorteio de algo muito caro Que é como a minha irmã que faz camiseta Eu ia fazer uma camiseta batematizada com os anões do Warhammer e ia sortear ela Coisas bem simples Mas isso aí eu tenho que pagar o frete até a pessoa Sorteio é você, bebê Ah, claro Provavelmente o sorteio vai ficar para alguns dos especiais Por falar nisso eu estou pensando em fazer o especial de 400 a sinal de semana Fazer um jogando com vocês mesmo Eu de 500 eu queria fazer melhores partes dos vídeos Só que aí eu ia precisar da ajuda de vocês Para achar as melhores partes que vocês acham que são as melhores partes O Zang é só meu Sai André aí Ah, pronto O André aqui é todo mundo Esse André aí é só enganação Pode que ele vá no canal de todo mundo para falar isso Ah, você está ligado aqui no Gart que eu sou um mestre, né Fiquei em primeiro todas as vezes Eu realmente queria saber onde está as homensferas Só para ter a sensação de não ter nenhuma manada no mapa O Gart que rouba para o Zang Não, velho É que eu sou bom mesmo Com outra habilidade eu não tenho o que fazer Está sendo só um atropelo aqui essa cruzada no Norsk Só um atropelo atrás do outro Só vamos Aurelie tacando o terror Eu falei que havia o Lutz que eu perdi Peraí Perdi dois Lutz já Ahn Tá O último foi do Reverso Depois tem um automático Aí vai entregar um do Rona agora Então esse Acho que dava tempo de eu ler aqui ainda Que não apareceu Eu acho Tá bom É um monte Jogo, me dá um sinal de onde esses caras estão Espada Justiceira Me dê a visão além do alcance Ih, olha lá Quem está vindo aqui Pega Na verdade Avelorn pega aqui Monumento da Lua Eu estou realmente achando que eles pularam para o outro lado Mas eu não sei Porque aqui não tem herói de uma esfera Tem que ter algum cara que passa por corrupção Você tem que estar muito escondido Impressionante Torek, sei lá onde você está indo, minha filha Mas eu te desejo boa sorte Quando eu tinha dado a província inteira para vocês Vocês perderam a cidade Agora que vocês só tem duas Vocês não perdem É realmente incrível Cadê o bot que não me bloqueou hoje? É porque hoje você está de boa O bot deve estar dormindo Eu nunca reparei o quão confortável que é deitar nessa quina da cadeira Nessa quina aqui Nessa quina aqui Nessa quina aqui Nessa quina aqui Obviamente que dá uma dor no pescoço ferrada Mas é muito confortável Nossa Dá para dormir fácil Enfim É velho, nenhuma esfera no vórtice Eu matei o bot no clube pênguin Não está certo Aí sim, a Velor não está indo para cima de Skag Só vamos Deixa eu ver que horas são Porque 10 horas Acho que a gente vai até as 11 hoje Acho que até as 11 não fica tão tarde para ninguém Não quero acrapalhar os estudantes do canal Alguém tem que estudar nessa vida Também estudo Relaxa que A tendência é só piorar Não quero acrapalhar os estudantes do canal Zan, mudou os horários da live? Então, reverso Durante a semana Normalmente eu tento começar mais cedo Menos na quarta-feira que não tem live Porque eu tenho que ir para a faculdade Mas normalmente eu tento começar Lá para as 5 horas Faço até as 10 Esse é o plano Mas tem dia que não dá Eu acabo começando mais tarde E durante o final de semana Também eu tento começar a partir das 7 E a gente vai até meia-noite Madrugada E assim vai Não é um horário fixo Mas é mais ou menos esse horário Mas eu sempre aviso lá no Discord Só ficar ligado Colombo, Colombo Quem descobriu o Brasil? Foram... Na verdade ninguém descobriu ainda O que a gente vive não é o Brasil É apenas uma enganação da mídia Na verdade nem na Terra a gente vive Não sei se vocês sabem disso Onde vocês estão, homens feras? Em Marte não Não é em Marte não Mas aí em casa comigo tem Lutz Pior que eu fico zoando esse negócio do Lutz Pagar centavos Para os negócios que De anúncio Mas para quem tem canal grande Eu imagino que o Lutz seja uma fonte Totalmente rentável Porque Eu acho que ele paga Por quantidade de pessoas que estão assistindo na live Então para canal grande Isso é muita coisa Já estamos aqui na Sei lá Quarta cidade? Uma, duas É, quarta cidade A gente vai vir aqui agora Vai dar de cara com esses seres do caos aqui Se tudo der certo Eu quero que o Império pressione Para que ele venha para cima de mim Rentável Não é esse aí não Não é esse tipo de rentável não Esse cara foi longe Caraca Vou colocar esse aqui Seria interessante Para Ganhar esse defesa cor para cor Vou defender Já que tem rebelião toda hora Mas eu realmente queria comprar O Raik de volta Dez mil Esse cara enfia a faca Enfia a faca Enfia a faca e torce Aí mano Cadê-se uma esfera Não existe uma esfera aqui não Vamos aproveitar que a gente está aqui Vamos ir no santuário de Kane Bater ali na cara Do Quem está aqui O Malekith está com a espada de Kane Ou ainda não Nem construiu o negócio da espada Está dormindo Olha lá Velorne Estou confiando em você Esse cara está cheio de cidade aí Então fiquei confuso Que esse exército aqui Ele atacou aqui Aí ele recuou para cá Em marcha forçada Abandonou esse cara sozinho Eu acho que ele vai morrer Você vê que o exército Está bem fraco Com esses aí Schilfroy Chegará um dia Chegará um dia que a nossa renda Atinge o ápice de 15 mil Mas esse dia não é hoje Ele paga para o maior que seja O anúncio do Lutz Mostrando na tela Mas tem uns anúncios também Que é um absurdo de grande Tem uns que pega tipo Toda a parte direita da tela Aí tem um que é customizado Se não me engano Mas além disso De ele pagar pelo tamanho do anúncio Ele acho que paga Pela quantidade de pessoas Que está vendo a live No momento Quase a certeza na real Boa Velorne Caramba Ó nós avançando Deixa eu ver Se eu acho alguma coisa Falando sobre isso Sei que estamos agora Com 50 centavos de dólar Estamos quase chegando a 1 dólar Se você configurar gigante Você fica milionário Mas aí vocês vão me xingar Para sempre também Então eu não vou fazer isso Um Aqui Como o Lutz funciona Fazendo dinheiro Os seus ganhos São baseados no seguinte O número de visualizadores Que viu essa mensagem Que apareceu O engajamento Dos seus visualizadores A linguagem Da sua stream E a região Que demográfica Que a sua stream chega Então realmente É baseado nos seguidores Engajamento Eu imagino que é Quanto mais eles enviarem Lutz Aparecer mais anúncios Algo assim Mas olha A gente teve 243 mensagens Do Lutz enviadas E a gente pegou 50 centavos de dólar Então se a gente Fazer uma conta aqui A cada 50 centavos A gente precisa de 250 Mensagens do Lutz Que é bastante coisa Já que a gente precisa De 500 para 1 real De dólar 1 dólar não Não é 1 real de dólar Nada a ver com o que eu falei Não tem a ver Esse negócio de configurar gigante Ele aumenta mais Que você ganha Mas esse pequenininho Que eu ganho Que eu coloco na tela Que não atrapalha ninguém Ele tem um ganho menor Realmente Que fala até no site Porque tem um stream Que deixa o tamanho da tela Ele falou que ganha mais Não, mas ganha mais mesmo É que são 3 tipos de overlay Essa pequena Que é a padrão Que eu uso Tem a outra Que aparece no canto direito Da tela inteiro Ou da esquerda Você que escolhe E tem uma que está em beta Que é a que paga mais Que eu não sei como é que funciona Posso mostrar para vocês Depois do final da live Mais fica gigante Então acho que Eu nunca vou usar Porque ele atrapalharia a visão O ideal da live É você conseguir enxergar Porque o loot Ele fica pelo menos Uns 10 segundos na tela Mas eu não ligo De usar o pequenão É um negócio Que ninguém gasta nada Para enviar E acaba ajudando Mesmo assim Então Mesmo que ganhe menos Falta de nobreza Perdi 20 cavaleirismo Porque um cavaleiro Tem que passear Eu não tornei Olha que maldito Foi pego Foi pego Se atando A seu cavalo Afim de evitar Uma queda Durante a justa Ele vergonha Todos nós Ai que absurdo O cara passou Cola na bunda Eu não acredito nisso Ih peraí O Malekith Está com um exército Levemente sinistro Não quero Chegar muito perto De ele em marcha Não Estou vendo Umas guardas negras De Nagaronde Ali Matar quem O Malekith Eu vou matar Mesmo Só não vou Chegar perto dele Em marcha Porque ele está Em desvantagem Será que eles Desceram o exército Para me atacar Aqui Porque Ah não Estão recrutando Ele ainda Então Vamos em marcha Subir aqui Olha Na verdade A gente podia Vim aqui Pegar a campanha De Varga Primeiro E aqui Tem guarnição Aqui Vai ter que Lutar Quase certo Que triste É mandar outro Lute Mas tem que esperar Cinco minutos É porque Se enviar Toda hora Também Ia ser um absurdo De ganho O cara não gasta nada Para enviar E pode enviar Toda hora E porque também Tem o cooldown Para aparecer na tela Então eu acho Que só pode mandar Depois Sei lá Mas tem que ter Um cooldown Porque a galera Ia abusar muito Disso Tipo Eu podia abrir Uma live offline E ficar enviando Lute Sem parar Para mim mesmo Espera aí Que eu já leio Lute Acho que vou ficar doente É ruim Ficar doente no calor Então é a pior coisa Ficar doente no frio Beleza Porque o frio É aconchegante Nossa Doente no calor Resfriado no calor É uma das piores Sensações Do universo Rona mandou Aqui Joga home 1 Zang Não tem home 1 Nem home 2 Rona mandou Trava língua E o ninho de mafagafo Acho que é a via E o ninho de mafagafo A via 7 É mafagafinhos Cada mafagafo Mafaga sempre Que o mafagafo Mafagar Não Fale errado Em ninho de mafagafo A via 7 Mafagafinhos Cada mafagafo Mafagafa Sempre que o mafagafo Mafagafo Sempre que o mafagafo Mafagafar Pronto Zang Saudades Espera aí Zang Ou Zang Saudades Bebê desde aquela Nossa noite no motel Nunca mais ligou Manda salve Para o meu primo H.Romeu Salve Romeu A nome dele Na Steam Faz um sorteio Para quem mandar 50 lutes E deixa gigantes Ganhos milionários Então eu coloquei Um negócio no lutes Não sei se vocês Conseguem enxergar Na hora que vocês mandam Mas acho que vocês Conseguem enxergar Quem enviou mais lutes Para o canal Foi? Não tem algo assim aí? Eu lembro de ter colocado Acho que um top lá Sei lá Top envio Alguma coisa assim Só posso escrever 140 caracteres Para a sua sorte E ia mandar um Cavaliga maior Eu conheço esses digitados Diferente Eu já ouvi várias versões Desses do Mafagafo Aqui é um ninja Mafagafo Tinha 7 Eu ia falar 7 Aqui é um ninja Mafagafo Tinha 5 Mafagafo Todos os 5 Mafagafo Estão Estavam Mafagando Mafagando Enfim Zane conhece a piada do Pô? Aí eu falo não Aí você fala Pô Nem eu Dá para ver sim Zane Ah então beleza Eu tinha colocado Mas não sabia se vocês Estavam enxergando isso Não tinha perguntado ainda Lembrei agora Eu acho que o Rona Deve estar em primeiro Com certeza Então agora Além de brigar no rank Do Discord Você tem que brigar no rank Do Lutz Mafagafando Isso aí Essa palavra é muito difícil De falar Pô você tem alguma piada? Não Você perguntou se eu só conheço Aí eu falei Conheci Já contei a piada Fala Macarrão Camarão Caramujo Pronto Isso aí é easy Macarrão Camarão Caramujo Macarrão Camarão Caramujo Macarrão Camarão Caramujo Macarrão Camarão Caramujo Zane que eu vou fazer uma piada muito pesada Vai falar meu nome É um peso em pessoa Brincadeira Fala aí Olha lá no Discord Screenshots Pera aí Se eu der alt tab No meio do ensinamento de turno A chance de crashar é alta Screenshots Que legal Parece tipo Uns medidores Eu não achei que era assim Achei que só parecia Tal pessoa está na frente Legal Essa piada Acho que vai ser muito pesada mesmo Melhor não Vai fala aí Qual que é a diferença Esse aí Lutz eu já li Malakith Tá fugindo de mim Malakith Não fuja Vem me dar um abraço Nossa Isso é pesado Eu tenho humor negro Mas acho que eu tenho meu limite Consigo usar muita coisa Mas Certas coisas Não consigo Meu professor de filosofia E contou Meu Deus Que professor é esse Esse professor Claramente Nunca botou vocês Pra assistirem O menino Do pijama listrado Trava línguas Vivo Lixo E pano Isso aí eu já vi Também Essas pegadinhas É muito rude Vocês viram lá As pegadinhas Na live do Alan Acho que eu vou cair Será que eu sou o Alan O Alan Traga em todas as trocadilhas Ele cai em todas as bases Possível Não cai não O cara É vivido O cara é treinado Vai falar que o cara é profissional O cara é profissional Ele pegava a língua Ah já saiu os exércitos daqui Já Hell yeah O caminho Está livre Mas eu mandei O Eldão Para longe Então paciência Eu já assisti o menino Do pijama listrado Quando eu era pequeno Ah mas quando você é pequeno Você nem chega a entender o filme Porque você não sabe O que aconteceu na época Quando você é muito novo Não duvido que alguém ensina Sobre Segunda guerra mundial Para uma criança Trava língua Vivo Lima E mano Hã? Isso é um trava língua? Convivido O Zen Quer falar que ele é velho Eu sou velho Sou um velho De 23 anos Seu professor é judeu Caraca Aí é mais pesado ainda Vivo Lima Vivo Lima E mano Pronto Eu sei que vai ficar Vivo Lima Amando Mas Você colocou um E no mês Tragou seus Trava língua Eu aposto 50 reais Que os homensisferos Vão voltar do nada Com o exército de elite Eu tenho certeza Não precisa nem apostar Os caras são os maiores piratas Lá no top 10 Da infâmia pirata Que tem na campanha Do Lothar Harkon Eles estão no top 0 Os caras são os melhores Piratas desse jogo Os caras montam o exército de elite Como se fosse nada O E é pra enganar Sei O dia que eu cair numa bait Vocês podem me mandar o time Que eu vou botar num vídeo De melhores momentos Que é difícil O importante é que eu sou o rei do Lutz Boa roda Esses caras estão no chão De Hollywood Nos mares Pois é Olha o Iphanark Vem invadir minha Campanha de bastões Tá com saudade Que eu gravei ele Os pedreiros do caos Foram destruídos Mano Archeon Cadê você Não tem mais caos Eu sou o segundo Lutz Olha que eu entreguei pouco tempo Nesse universo É porque tem muita gente Que não manda Galera acha que tem custo Pra mandar Lutz Aí não manda E não tem É totalmente gratuito Tecnologia pesquisada Projeto registrado Após a conclusão Do censo demográfico É mais fácil Reunir os peões Para alistá-los No serviço militar Boa Tá pesquisando outro Que já é depois dessa Não Caridade Ordem pública Renda de comércio Mais 15% Esse aqui Mais 10 Vou gastar esse dinheiro Aqui Parece que compensa E muito Com o Aurélio Lá em cima Ele já acabou Por um turno Já pode atacar De novo Equipamento Varg Na verdade Nem preciso voltar Adeus Acosta assim Só sair pisoteando Todo mundo Atacar a guarnição Aqui coloca Defesa corpo a corpo Pro Alan Aqui Vamos atacar A santuária de Kane Uma guarnição bem fraca Devastar esse lugar profano Aqui Alan obteve A benção da dama Coloca aqui O que tem mais Sem exército dele Cavaleiro de Pegas E do Graal Coloca isso aqui Primeiro Melhores cavaleiros do Graal Boa Rebonde Opa Olha só Quem voltou aqui Tava demorando Pra vocês aparecerem Meus queridos Mas eu tenho certeza Que vocês vieram Tem dois exércitos agora Não, só tem esse Aparentemente Olha só quem deu as caras Meus amigos Não vou gastar o dinheiro Porque como eu vou pesquisar a tecnologia No próximo turno Tem que ter dinheiro Tá Eldão Continuando a sua jornada Pra bater no caos E sumiu Na verdade ele tá aqui Cadê o caos Ah tá aqui Só queria que ele descesse lá Pra atacar ele Vamos ignorar tudo isso aqui Pra não gastar o dinheiro Na tecnologia O André O André Chamando o bot A porrada Faz as contas Antes Mostrar que eu faço rápido Conta do que Porque a aranha é o animal Mais carente do mundo Porque ela é um Aracnídeo Nossa senhora Essa piada Realmente foi muito boa Muito boa Muito boa Muito boa Ganhei até o sotaque Do Dr. Ray Aqui Ah na tecnologia do comércio Não mas de boa É 2 mil nesse turno 4 mil e 8 no outro A gente tinha 10 mil Então eu não quero gastar Pra Pra ter certeza Que eu vou ter o dinheiro Nossa Esse cara perdeu Pô era Do exército Conta o caos Qual o carro que acabou De sair do forno O Kia Soul Eu não sei o nome De nenhum carro Além de Fusca Então eu não entendo A piada Mas Eu imagino que tem um carro Chamado Kia Soul Eu amo uma esfera selvagem Eu não Odeio todos E aí E aí Eu amo Mas qual carro que prevê o tempo? O céu está preto. Ah, o céu está com esse. Essa é muito boa. Caraca, meus inscritos são peritos nas piadas ruins. Por que o Pinheiro não se perde na floresta? Por que ele tem uma pinha? Por que ele tem uma pinha? Uma pinha, nossa. Essa definitivamente vai para o livro dos rancores. Dois mil para paz? Pode confiar que você vai ter paz sim. O que é que só tem alegria quando apanha? Pandeiro. Na verdade, se eu ver um pandeiro, eu fico puto. Tenho vontade de agredir alguém. Negócio chato, velho. Mas ok, né? Independente. Ó, Aurélio, mano. Independente. Fez 18 anos. Eu consigo consertar isso aqui por conta própria. Sem ajuda. Ó. Não vou levar nenhum exército agora, velho. Nem sabia que tinha que ser tributo para lá. O objetivo é passar múltiplos turnos em regiões inimigas. Cavaleirismo mais 10. Alcanço de movimento em campanha 10%. Embarcações de comércio aprimoradas. Uma frota pronta para navegar. Mantenha a economia imune as marés revoltosas. Nossa, ainda está em 5.900 agora, hein? Depois dessa pesquisa aí. Vamos lá. Estamos chegando perto. Bom, aqui eu já olhei tudo, né? Vamos verificar essa região aqui então que eu não olhei ainda. Bem para a direita aqui. Na verdade, aqui também tem, né? Vamos olhar aqui que só falta a parte do mapa e a lustre, galera. Esse agente está aqui só para explorar. Tinha dois mercados voando. Porque um caiu e o outro ficou voando. Porque ele é um supermercado. Fenomenal, velho. Caraca, o autismo atingiu proporções nunca antes visto. Mas eu não posso ir em marcha porque o bicho tem um alcance de movimento da NASA. Ele teve alcance até aqui para me atacar. Então vamos vir aqui. A gente vai andando em normal agora. Ele provavelmente vai atacar minhas cidades, né? Porque os homens e esferas estão em guerra com todas as facções. Inclusive aqui que tinha 17 na guarnição. Mas ele vai atacar uma que tem 20. Por que tem vassalos? A Tiranóquia não é minha vassalos? Putz, mais um que vai acabar declarando guerra nos meus vassalos. Certeza. Certo. Certo. Gente, homens e esferas aqui. Por favor. Tinha que ter um botão de coordenação de guerra que mandasse todos os seus aliados. De uma vez só. Você sabe quem eu sou? Acampa ai, Alan. Que talvez a galera venha para cima aqui. Acho que eu já mexi todo mundo. A Aurélia também já mexi, né? Tem que dar uma acampada com ele ali. As infantarias estão meio machucadas já. Mas o Eldon está chegando aí também para dar uma força. Não faltam muitas cidades da... De Norsk para a gente derrubar. Só se essa galera perde a cidade. O que vai acontecer, né? Óbvio. O que o pagodeiro foi fazer na igreja? Foi cantar pagode. Qual o cúmulo da velocidade? Correr em volta do poste e se alcançar. Realmente. Qual o cúmulo da sorte? Seria ter comprado na frente do hospital por uma ambulância. Ou não. O que está parado no meio do gol? A letra O. Caraca, vocês abriram uma lista de piadas no Google aí, né? Sensacional. Sensacional. Essas piadas são muito velhas. Ah, mas não lembro, mano. Minha memória é de um peixe, meu signo é peixe, é memória de um peixe também Não que eu leia signo, mas meu signo é peixe, então eu uso isso pra falar que é memória de um peixe Todas as do carro, do cúmulo, da pinha, tudo Me dá DM por 5 segundos aí, por favor Não, você vai querer banir todo mundo que tá contando piada aí Você teria coragem, Rolando, de silenciar o seu inscrito mais fiel, que é o Kroger, pelo que você fala? Temos um garoto por odígidas piadas aqui Chapola só observa O que o Tyrion diz pelo teclas, você costuma... Nossa, não, mano, bane o Kleber aí, na moral, velho O Kleber, bane o Kleber aí, por favor Brincadeira, não bane não Conta uma piada, Zang, sem barulho de teclado Eu sei lá, mano, não consigo contar de cabeça O que o Napoleão era sempre chamado para as festas, porque ele era bom na party Nossa Deixa eu ver se consigo pensar em uma aqui Vou me esforçar bastante Vou ver se não é Gêmeos Você é o vilão da saga do Santuário Os Cavaleiros do Zodíaco Sei lá, mano, que piada que eu conto Não sou bom com piada, eu só sou bom em ser besta mesmo Será que se eu jogar o jogo do Loots, eu ganho o dobro de dinheiro? Já pensou? Hashtag Team Homensfera Ah, não, velho Alguém bane o Rona, por favor Ah, não, isso eu não admito Super 11 é muito melhor do Cavaleiros do Zodíaco Pô, mas como é que você compara um anime de futebol Com um anime de... Luta, sei lá Subornos para o Capitão do Porto Subornar o Capitão do Porto é vantajoso para os importradores Que falta que a gente colocar aqui? Ataque corpo ao corpo para os camponeses Ordem pública Ataque para os peregrinos Diplomacia exterior Reis da Tumba Skaven Elfos Negros Acho que vou gastar aqui, né? Não tem mais muito o que gastar De bom A chegada das manadas O Loots Finalmente nasceu em um lugar que não seja do meu lado Próximo turno a gente alcança ali Mas provavelmente eles vão atacar antes disso Qual foi a facção que nasceu, será? Acho que não consigo ver, né? Manada do Assombrador Não aguento mais, velho Eu não aguento mais, gente Essa cidade aqui está bem fraca, na real Então vamos atacar aqui Não vou pegar aqueles que têm exército, né? Ah, essa aqui tem mais coisa, hein? Eu vou resolver essa aqui também Depois a gente vai ficar acampado aqui Não perdi nada O cerco está fechando para você O caos Cadê o Eldão, mano? Acho que ele já estava aqui do lado Mano, é só pegar o Volcomar e o Franz, velho E aí vem aqui destruir esse cara Porque se eu não me engano ele só tem esse exército Certo? É só esse exército que falta, mano E aí talvez o Arcan veja Talvez Muita ênfase no Talvez O que o Kroger falou para a Carida Como vai sua irmã Califa? Nossa É a primeira vez que os americanos comeram carne Quando chegou o Cristóvão com o Lomba Essa é boa Isso aqui virou um desafio tente não rir, né? Tô vendo Qual a motivação para continuar até o fim? A campanha? Não tem motivação É só dor e sofrimento Mentira É porque tem que dar um final para a campanha E eu queria bater no Arcan Para pelo menos encerrar a campanha E fazer cruzada Estou fazendo a cruzada em Norsk Então teoricamente a gente conseguiu fazer duas cruzadas Já na campanha No Vort e em Norsk Então Cruzadas eu não estou devendo mais O que a gente conseguiu fazer agora é bônus Uma esfera A gente já provou que a gente consegue bater neles Muitas vezes, né? Zeng, anão bom é anão morto Ah, pronto Zeng, anão bom é anão morto Se tiver triste abraça um sapato Porque ele te consola Zeng, é uma esfera rule Não aguento mais uma esfera Minha campanha foi só isso Só uma esfera Para todo lado Pelo menos essa, né? Temos uma gangue de piadistas aqui Pode ter certeza Mas você tem que focar em fazer a construção nas cidades que você domina Um melhor que a outra Ah, não é comigo Não importa o quanto o negócio que eu construo lá Zeng, o que é Step Sisters? Não é... Tipo, quando você tem um padrasto Padrasto Ou um madrasto Aí essa pessoa tem uma filha E... Por você ser filho da pessoa que namora o seu padrasto, no caso, né? O Sheldon já quis atacar o Morgren Vamos lá, mais um homifera Aí se torna sua Step Sister No caso Por que eu uso uma esfera? Eu uso o subterrâneo Porque eles pulam a cerca Mas subterrâneo e cerca não tem muito a ver Não sei que uma esfera são oprimidos do armor Devem ser ressocializados É, deve dar certo mesmo Botar eles numa escola É, porque minha língua é presa, velho Padrasto Aí, padrasto Aí Madrasto, padrasto Madrasto, padrasto Madrasto, padrasto Quer ter uma língua boa Põe um negócio com R no meio, mano Se bem que eles já mandaram vários aí Não deu certo Tá, vamos lutar esse aqui Embora eu ache que eu vou perder mesmo assim, né? Só pra machucar o exército do Boemond E pra gente ter mais uma batalha também Ah, mano Eu não aguento, velho Eu não aguento essa facção, cara Olha isso Os caras são muito bons, mano Um turno, velho Os caras são muito bons, mano Como que consegue, velho Por que que na minha campanha do Casrack Eu não faz isso, mano Não lembro de ter feito essa proeza Caraca, os caras são muito profissional, velho Caceta, meu amigo Vamos botar os arqueiros aqui Pra ver se a gente consegue expulsar Essa galera do Arit aqui Pelo menos, né Um arqueiro aqui também Pra atirar quando o Arit chega mais perto Esses dois aqui Pode ficar aqui Não vai adiantar muito colocar vocês Em outro lugar Bom, as catapultas podem ficar aqui Porque assim que eles descerem com as toras aqui A gente pode tirar pedra neles Vocês vão morrer de qualquer jeito Então pode ficar em qualquer lugar aqui Não tem muito o que fazer Quem eu ainda não coloquei O Paladino O Paladino Vou deixar você aqui Dá pra colocar mais uns dois grupos aqui Pra ver se a gente consegue defender essa região Os Cavaleiros Errantes aqui Junto com os Fidalguinhos Se eu fazer vocês saírem lá fora Vocês vão ser comidos pelos Minotauros aqui E pelos Lobos Os Errantes nem tanto, mas O restante vai Se bem que aqui só sobrou Os Lobos desse lado, né Então acho que daria pra ir lá fora Assim Os comentários já vão começar Peraí, tem um Lutz Zang, você tem dado em casa Tem um monte de dado Eu jogava RPG de mesa Então eu dou muito Defende aí, Zang Tá fácil Tá fácil pra caramba Zang, quantas vezes você foi expulso Uma vez foi por dar risada Não, eu já fui expulso Por coisa bem tosca Na real Até contei já essa história Numa live, eu acho Mas peraí que eu já conto Tá, vamos sair aqui Primeiro com a Cavalaria Obviamente não vamos conseguir Derrubar nenhuma torre Que isso, meu filho Tá indo aonde, mano Não é pra usar O cara quer usar outro portão, né Mano, a catapulta devia dar um dano absurdo Na torre de cerco Foca o Ariete aqui Foca os Minotauros Até chegar perto aqui Para os Minotauros serem atacados Que eles já pegaram os Fidalguinho ali com gosto Atirando os Minotauros 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 Se tivesse gente empurrando as torres Daria pra atrapalhar Mas como é a força da mente que empurra Fica meio difícil Pô, não muda esses atirar Flash nos Minotauros Por que que eles não atiram? Por que que eles não atiram? Os Arietes foram largados Tá, vamos desembarcar aqui Eu já lembro que eles tinham um regimento renomado É esse que tá aqui nessa torre Nossa, é muita flecha, mano Caraca, meu parceiro Olha o tanto de flecha que a gente tá jogando aqui Os Minotauros deles foram lá pro portão Como estamos aí, galera? Cheio de saúde Desce flecha nesse cara aqui Catapulta, se possível, milha aqui Centigores de arma grande O meu paladino, não botei ele pra fazer nada Aqui tá de boa Vem pra cá Vem finalizar essa galera aqui Que tá me enchendo o saco Que eu preciso pegar aqueles Minotauros que tá no portão Pô, vocês dois, mano Desce aqui, velho Pega a cachorrada aqui agora Montar o portão 20% Ah, eu odeio quando eu clico no chão ao invés de clicar na unidade Ok, ok, ok Mais um grupo de cachorros Eu tô tão esperançoso como se fosse ganhando Lá fora posso tá arregaçando, mas O problema não é lá fora Tá tirando em catapulta Fala que tá tirando e depois para Saigor morreu Pelo menos no agimento de anumados eu quero levar Aparentemente estamos ganhando do Minotauro Flash aqui todo mundo Essa galera aqui O senhor deles conseguiu entrar Pegaram o portão Vocês estão parados aqui, meus queridos Vamos brigar Minha guarnição não conseguiu bater na infantaria de nível 1 deles Olha o tanto que eu apanho Tinha que ter no mínimo uns dois escudeiros da infantaria no nível 3 E aí, matamos o Minotauro? Quase Mata bem pouquinho na real Estão pegando o meio da cidade Vou perder a liderança Vamos subir aqui vocês Desce ali E aí, matou ou não matou? Quase Ganhamos aqui? Não Achei que tinha acabado Aqui também correram Vamos descer e bater naquela galera ali Vamos descer e bater naquela galera ali Vai faltar dois Minotauros Vai faltar dois Minotauros Senhor deles veio aqui do Capalhar? Veio, então sai fora Um grupo de vocês vem ajudar aqui Se for morrer eu quero morrer com honra Lutando até o último Lutando até o último Desce um grupo de arqueira aqui para a gente focar o senhor deles lá E aquela infantaria Porque senão eles não vêm O Paladino também pode vir aqui ajudar a pegar essa galera aqui por enquanto But um besten É muito浄GER Tchau Vista Fazança Tchau Vista Você Você Vista 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 No Vista Vista O problema é que tem um regime muito renomado ainda para enfrentar E eu não tenho muito tempo para recuperar minha cidade Todo mundo que ainda tem munição, pega esse cara aqui Todo mundo que ainda consegue lutar, pega aqui Não vai dar tempo, 20 segundos 10, 9... As unidades pararam para me ajudar Ih, tem a unidade escondida... Ih, acelera, acabou Que droga E aí E aí E aí E aí E aí Pegadinha, pegadinha E aí Zoar guarnição é fácil, né? Quero ver zoar o exército do Bohemond aqui Zoar guarnição até eu zoar Tecnologia pesquisada Rejubilem camponeses Pois um generoso cavaleiro do Breton está aqui para servi-los Exatamente Camponeses E este cavaleiro neste momento ele tem um encontro marcado aqui Para chutar umas bundas de uma esfera, sabe? A galera adora zoar Adora zoar Adora zoar Sabe como é que eles adoram zoar, né? Aí na hora que vem um exército de elite aqui Que atacou pela meio mundo sozinho A gente vem aqui Pá Vou lutar Toma aí Caramba É frango mesmo, hein? Rapaz E pelo visto eles não foram destruídos, né? Que maravilha Onde caramba vocês tem exército ainda, meu amigo? Mas não é possível, cara Não é possível, cara Não é possível, mano Eu não aguento mais Eu tô no meu limite Tô falando sério Eu tô no meu limite Eu não aguento mais enfrentar uma esfera, cara Não acaba nunca Não acaba nunca Não sei mais o que fazer Eu ataco todos os exércitos e não para de vir, mano Ah, cala a boca aí E aí, Archion? Você vai chegar também ou vai ficar se escondendo? Destruir a facção do caos Destruir a facção do caos Revoltem, já pode acabar a campanha Vamos ver se o Archion aparece pelo menos, né? Agora que a facção foi destruída Pelo menos Pra ver se eu vou ter alguma alegria nessa campanha Sem ser perseguir uma esfera Eu não vou nem reconstruir isso aí, velho Por mim, pode tacar fogo Deixa os elfos se virarem agora Por enquanto eu vou deixar o A lá aqui, né? Eu não sei se os elfos negros vão querer descer Vamos passar o turno mais uma vez só Ver se o caos vai aparecer E aí Se não aparecer A gente decide se a gente encerra a campanha Após a cruzada de Norsk ali Não tem motivo pro Archion não vim agora, né? Não tem motivo pro Archion não vim agora, né? Tá Dois exércitos de elfos negros Eu acho que eu não consigo bater sozinho com o Alan O exército dele não tá totalmente pronto ainda De qualquer forma, o Dorelli vai ficar lá acampando um pouco, né? Porque já se machucou bastante lá Devastando a povoada de Norsk Ainda tem povoada de Norsk e na Garonde também O que é um problema pra eu ir até lá depois Se eu estivesse tacando pela direita Eu terminaria de pegar toda a dano na Norsk E ia pra Ngaronde Mas como eu comecei pela esquerda Então não vai dar pra fazer isso rápido Então talvez eles até recolonizem os povoados deles Fala Zen, vou sair, boa noite Boa noite Reverso Eu ia acabar nesse turno aqui Mas se você já quer ir, tudo bem Só esperando chegar em mim Ver se vai aparecer o Archion Se não aparecer eu vou encerrar Se aparecer também eu vou encerrar, então Mas Zen, conseguiu fazer aquela construção que tu queria? Não consegui, velho Provavelmente deve ser bug dessa coletana de mods que eu tô usando Esse mod de Overhaul da Breton Deve tirar a construção Igual ele tira meu Cavaleiro Verde de funcionar Vamos lá, Archion aparece Aparece Archion Traz uma alegria pra essa campanha O Archion Infelizmente ele tirou férias, meus amigos O Archion não quer trabalhar mais Ele cansou dessa vida de destruição, né velho O cara quer paz agora Bom gente, então Como eu disse, eu vou encerrar essa live por aqui E